Canal DRIDRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 10 de março. O título de hoje é Obediência. Leitura bíblica Isaías capítulo 20 do versículo 1 ao 6. Versículo chave. É melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. Primeira carta de Pedro capítulo 3 versículo 17. Gostamos de ser donos do próprio nariz, sem ninguém para nos dizer como agir ou aonde ir. Pois fazer o que outra pessoa determina pode dar a impressão de que somos fracos, ingênuos ou que deixamos que se aproveitem de nós. Quantas vezes temos dificuldade de obedecer a Deus porque somos orgulhosos, a ponto de dizer que sabemos o que é melhor para nós mesmos, principalmente quando a ordem divina inclui fazer por alguém algo que não queremos. Até que ponto somos capazes de obedecer ao Senhor sem dar desculpas? Mas Deus, veja o que ele fez comigo. Não é justo. Ou então, fulano não está nem aí para mim. Isaías é um exemplo que confronta nossa obediência a Deus. O Senhor pede que o profeta faça algo em comum, vestir-se como um prisioneiro de guerra e andar despido e descalço durante três anos. O comentarista Reader Boss explica que as pessoas podiam tirar seu manto para trabalhar ou para correr. Mas fora esses casos, a cobertura era indispensável, tanto como proteção contra o frio e a chuva, quanto para manter a decência em público. Era considerado impróprio entrar na casa de alguém sem o manto ou sair de casa sem sandálias. Isaías teve de enfrentar frio e chuva, desprezo e zombaria em público para deixar claro a Israel o que aconteceria com o Egito e Etiópia, a fim de que seu povo não confiasse nessas nações, mas em Deus. Isaías obedeceu ao Senhor, pois não vivia apenas para si. Entendeu que servia a Deus e que havia um propósito maior para a sua vida e para a sua nação. O que Deus está pedindo que você faça hoje? Talvez algo específico no seu trabalho, negócios, na sua família. Ou você precisa perdoar alguém ou até pedir perdão. Quem sabe tenha tratado mal alguém ou precise mudar algo em seu relacionamento, na sua casa, com sua família. Você está disposto a obedecer a Deus, ainda que outros chamem você de ingênuo? Obedecer a Deus sempre valerá mais a pena do que viver apenas para si mesmo. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Canal DRIDRI Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Acesse transmundial.org.br br